E aí galerinha, tudo bem com vocês? Ed Carlos aqui, canal Gamescast. Estamos aqui com a continuação da nossa gameplay de 100% do GTA. Galerinha, na última missão aí eu mostrei pra vocês como fazer a missão do Tempany, né? Vou até sair daqui, mostrar aqui pra vocês aqui fora, aqui fora dá pra mostrar as missões, tá bom? Ó, compramos essa última residência aqui no canto, né? Ó, aqui tem uma autoescola de embarcações, nós vamos fazer logo logo, tá? E vamos voltar agora lá pra Las Venturas, tá? Ó, tem outra autoescola aqui, temos a missão do Cassino, né? Robocassino. E nessa missão aqui, galera, a gente vai começar a fazer as missões lá do Calígulas, tá bom? Vamos dar um pulo lá, fazer a missão do Salvatore. A missão agora, alá James Bond, beleza? Mas antes de mais nada aí, galerinha, já desce o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Galerinha, tô vendo que tem bastante a gente acompanhando, mas tem pouco feedback, bora dar o feedback aí, beleza? Beleza? Então, deixa eu ir lá, bora. A gente perdeu a nossa minigun, né, na última missão, fui inventar a moda de trocar, né? Tá daí. Beleza, bora. Bora de frio aí. Vamos lá. Olha o aeroporto nosso ali, ó. Se vocês quiserem, vocês devem buscar dinheiro, tá? Se vocês não tiver. Ou dá pra descer, pegar o jetpack ali também, ou descer, pegar o polete, mas não recomendo não, tá bom? Descer aqui reto. Fala sério, hein? Se não fosse a perícia de moto, já tinha capotado. Descer aqui. Tem um save, galera Mas eu vou salvar lá No 4Dragons lá, tá bom? E melhor deixar a salva aqui Mais próximo Essa missão aqui a gente Se der uma bobeira Com o aviãozinho, é uma missão do avião A gente dá bobeira e a gente falha na missão Vamos buscar esse aqui Ah, de frente com a polícia não vai estar para roubar não Vamos embora lá É isso aí, galerinha Chegando Opa Já viram, né? É que se deixar vai dar ruim Queda livre, galera Essa é a missão de hoje O que é isso? Eu estou pesquisando a pressão de sangue Sim, incrível Bem, bem, bem O que temos aqui? Aqui está o seu sanduíche Quem é essa coisa bonita? Eu não geralmente faço esse tipo de coisa, sabe? Eu gosto dessa garota O que é o nome, garoto? Maria E o serviço não é incluído Eu não sou a mulher, você velho Você ouviu a chão? Ah Vamos lá Você me engana? Até mais, galera E quem é esse cara? O nome é Carl Johnson, senhor Antes de trabalhar com o senhor Rosenberg Eu tive a pleasure de fazer o negócio com o seu filho, Joey Back em Liberty City Você conhece o meu Joey? Eu gostei É isso aí, galerinha Esse dia é um reserva de um homem só O Rosenberg está todo ferrado E é isso aí, galerinha Vai até o aeroporto Vamos pegar essa FCR 900, né? Sempre confundo Vai até o aeroporto Está aqui do outro lado Aqui, ó Agora a gente tem perícia, tá bom? Então Bora lá Perícia de avião Que eu estou falando, né? Já tirou a carta Então O aeroporto está aberto para a gente A gente vai interceptar, galera Vai ser o James Bond aqui agora O CJ Bora lá É um bom aviãozinho aqui, né? Esse teco-teco aqui, galera A gente vai Vai interceptar eles E lá vamos, ó Vira O voo dos assassinos Vamos parar aqui Vamos dar uma olhada, ó O voo dos assassinos Estará pousando em breve Intercepta o avião Antes que ele chegue em Las Venturas A gente vai ter que Passar na auréola Atrás do avião O CJ vai pular de um avião Para outro E a gente vai entrar lá E matar os malucos Beleza? Então Acelera aí Porque A chance de errar aqui É fácil Se vocês errar o tempo Já era a missão Porque daí Esse teco-teco aqui Não chega A pegar o avião dos caras Então, ó Vai voando Se vocês olharem o mapinha ali, ó Está vendo um triângulo amarelo? Você está Do triângulo para cima Quer dizer que a auréola está para cima Tá bom? Vou subir mais ainda Ó Subi, olha lá Ficou quadradinho Está na reta Se ficar com o triângulo Com a seta para baixo Está para baixo Beleza? Se chegar até aqui no game E não vir ainda Aí a dica é de novo Fechou? Bora lá Vamos subindo Na hora que vocês avistarem o avião, galera Das duas Uma Ou vocês fazem aquele loop Tá? Que a gente aprendeu lá na autoescola de avião Ou Vocês fazem um retorno rápido Tá bom? Ó Sobe Na hora que aparecer a mensagem ali, ó Embaixo Vocês já fazem a manobra Tá? Porque a tendência é o O avião dos caras ir rápido É um jato Ó A seta para baixo E vamos descer Descer Subir Aí, ó Mantém Tenta manter Lá vem ele, ó Ó Já faz o retorno, tá? É só vocês desacelerar Ó E seguir o O plano de voo deles, ó Vá lá Tem que alcançar essa aurela aí, galerinha Se não alcançar até a hora de chegar à cidade, já era E aí, ó Toma aí, ó Bem em cima ainda do tempo, ó Lavar o CJ Ó 007, hein Quem diria, hein E aqui dentro, galera Pica-bala nos caras Ó Aqui os caras são ruins, entendeu? Então, ó Ó Os caras nem atiram direito, ó O mais difícil é entrar dentro do avião Entendeu? É acertar esse tempo aí É... Se errar um pouquinho Vocês viram que eu peguei o cara bem... Olha lá E agora o trabalho é pousar o avião Ó Tá vendo no radar ali, ó Três bolinhas amarelas? É onde tem que pousar o avião É tranquilinho Não tem segredo, né? Não tem segredo, né? Deixa eu ver o mapa, deixa eu dar uma olhada Chegando Vamos aí Ali, ó A gente já olha o aeroporto, tá bom? Dá uma seta pra baixo ali Deixa eu ver o negócio Agora sim Ó O aeroporto tá aqui, ó Os três pontinhos amarelos Tá bom, ó Não tem segredo, tá bom? Vem em linha reta Já vem até baixando aqui, tá? Baixo o trem de pouso No meu caso é o dois E pronto Você vai pedir liberação A torre de comando Ó Já era Ih, vou abortar o plano Porque eu não Não freiei Deixa eu estacionar o bicho aqui de novo Pousar, né? É isso aí Pousa não foi lá Essas coisas, né? Mas é só pousar, galerinha Qualquer lugar do aeroporto, tá bom? Bora sair dessa Bagaceira aqui Deixa eu ver se minha moto tá lá ainda Deixa eu ver Corre CD, corre CD, corre CD É isso aí, galerinha Se vocês gostaram, dá um like Ó, deixa eu atender o celular Deixa eu ver quem que é De novo, galera Tempo em ir lá no deserto Mas já vai um spoiler Ele quer matar a gente, tá? O encontro lá é pra dar um Um finish no carro Foda merda Não tem uma merda de uma moto ali Achei que tinha minha moto de volta ali Vou pegar um carro desses velho aqui Sair desse lugar logo Bravura Ó Se vocês verem, ó Vou tirar o zoom aqui Ó O Tempene, tá bom? Então Tempene quer matar a gente, tá bom? Mas não vai ser nessa missão aqui Que eu vou fazer, não Beleza? Então Deixa eu sair daqui Deixa eu For Dragons Tá aqui Meio mentirosa, né? A missão não é mais Se não for assim não tem graça, né? Aí eu tô usando, galera Se eu ponho duas missão Se eu ponho duas Tem muita gente que não tá assistindo Até o fim Aí se a missão ficar muito grande Fica amassante Diz aí o que vocês acham Que fica melhor Se eu vou querer duas Ficar grande mesmo assim Que zero E eu começo a fazer duas Fechou? Até pra ir mais rápida Ó O corpo virando Brincadeira, hein? E é isso aí E é isso aí, galerinha O vídeo de hoje é isso Tranquilo Desce o like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo Galerinha No final aí dos cards Tem algumas missões Que eu recomendo ver Principalmente É das auto-escola Tá bom? Se você tiver no começo do game Eu tenho a indicação Da pichações E o Do arrombamento Que você ganha Vigor infinito Fechou? Então tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Fui E até o próximo vídeo